E aí jovens, aqui é quem fala, é o Tio Sam e esse é mais um Drops TCG, estava um pouquinho atrasado devido a várias viagens aí que eu tive que fazer, mas agora a gente vai atualizar tudo que saiu aí nas notícias do Pokémon TCG. A gente tem o Cinnamon Toast Crunch, que é um cereal que está lançando umas promos lá nos Estados Unidos, que é muito legal. Por quê? Porque dessas promos a gente tem os iniciais Poply Rollet Litem, que a gente vinha ali na box do Alola, a versão da Lunala e do Sogalil, porém tem o Pikachu também, essa promo não saiu aqui no Brasil pra nós, ela é meio difícil de achar nos Estados Unidos, e ela está vindo novamente, cada pacotinho de cereal vem com um boosterzinho, e tipo, vem pelo menos uma dessas promos, ela vem com um foil diferente do primeiro que vinha nesses outros produtos, mas é a mesma carta com a mesma numeração, são só as promos, só em Lua 1, 2, 3 e 4, né, juntamente com o Pikachu. Eu vim aqui falar disso porque fica o apelo, dependendo, né, de vocês, se vocês acharem que isso é muito interessante, tipo, putz, já pensou que legal a Kellogg's, hein, sei lá, fazer alguma coisa disso, uma parceria com a Copag, ou algum outro tipo de produto, uma bolacha, qualquer coisa, mano, sei lá, fecha com umas chips, entendeu? Será que não está na hora do Pokémon TCG fazer uma promoção meio grande, assim, novamente? Tipo, nem que seja voltar para o McDonald's, as últimas vezes que vieram, que os brinquedos não teve mais carta promo, então, tipo, vamos voltar a isso daí, que eu acho que é importante para a divulgação do jogo em si, para o jogo continuar crescendo. Pokémon X Challenge Box começaram a vender no Walmart. Essas Pokémon X Box, elas são meio bizarras, porque elas vêm com a carta promo daquele Pokémon, é um produto que, tipo assim, é um produto montado, tá? Não é um negócio meio oficialzão, assim, porque ele vem com um deck, por exemplo, do Volcanion. Vem o deck do Volcanion, o Volcanion X, e um Volcanion, tipo, seu do Jumbo, atrás, assim, sabe? Tipo, é meio que especial, assim, custa, tipo, 31 dólares, sabe? E não é um produto que vale muito a pena. Eu acho que varia aí da interpretação de vocês, se vocês acham que é um produto interessante, colocar aqui também nos comentários, porque eu sei que tem pessoas que assistem esse Drops TCG, e dependendo do que vocês acham legal, pode ser uma coisa aí que eles possam pensar. Porque eu garanto que toda coleção tem produto que sobra, sim, em estoque, e eles, ao invés de ficar fazendo promoção e tal, às vezes eles podem criar um novo produto, quem sabe, como esse daí, porque eles podem imprimir a quantidade de carta que eles quiserem, né? Então tem ali, ó, Pikachu, Mewtwo e Volcanion como demonstração desses produtos, cada um com o seu devido deck. E esses decks talvez seriam um pouco mais complicados, porque são decks de Evolutions, os quais a gente não teve aqui. A box do Ho-Oh Super Premium Collection, igual aquela antigona, que vinha com os três fileirinhas ali, que vinha com a carta do Mew X e do Mewtwo X também, promo, com as miniaturinhas dos dois. Agora vem com a miniatura do Ho-Oh, esse produto vai custar 80 doletas, tá? Tinha algumas pessoas que já tinham esse produto lá no Mundial, tanto que esse playmatch tava sendo vendido, vem um playmatch exclusivo, que quem gosta de Pokémon Shine, eu acho que, né, vai se deliciar com isso, já tem esse Ho-Oh laranja logo na capa, assim, com vários lendários. O que que é esse bicho amarelo, hein, tio? Esse cara é um Volcanion, velho, o Shine do Volcanion, ele é meio estranhão, assim. O Arceus meio que passa despercebido, mas todos os outros são claramente, tem uma coloração diferente ali também. O Giraxi dá pra ver e tudo mais. Só o Arceus que passa bem despercebido, o Lug dá pra ver, o Celebi dá pra ver, o Raikwaza, putz, o Raikwaza é preto, né, mano, Shine. O Genesect, que também sai de vermelho, sai de roxo pra vermelho. Meu, é muito, muito bem feito, eu gosto disso. A gente tem aqui as cartas Shine, o que uma coisa que eu não sabia é que elas levam Shine no nome. Isso meio que me deu uma nova impressão, assim, pro negócio. Porque, putz, isso quer dizer que você pode usar 4 Celebi e 4 Shine em Celebi. Ela leva o Shine no nome. Assim como Ho-Oh, como Lug, então são novos Pokémon. Lembrando que esse produto é o único que sai com a carta Full Art do Ho-Oh, na versão Rainbow lá, né. Então o Rainbow não sai no booster, só sai nesse produto. Temos os primeiros produtos da Shine Legends que vão sair, que são Mewtwo e Pikachu Pinboxes. Basicamente é. Igual a gente tá acostumado com essas Pinboxes, mas elas são idênticas, eu não tenho nenhuma aqui, mas a da Generations. Idênticas, idênticas, idênticas o formato. Então ao invés de Generations, tá escrito Shine Legends, vem uma carta promo na frente, pá, 3 boosters como o Ving Generations e o pingente. É extremamente idêntico, eles estão realmente fazendo isso e essa coleção não tem booster box, ela só vem nesses produtos especiais. Esses primeiros já estão marcados aí pra sair nos próximos meses. Vão custar exatamente o mesmo preço, que é de 16 dólares. E basicamente isso é uma nova redistribuição. Como a Copag vai trazer isso pra nós? Agora a Copag faz Pin Collection, né. Então eu espero que a Copag traga esse produto da forma original. Eu acho que por mais que ele custe um pouco mais caro, vai vender mais. Essa é a minha opinião. Agora, e aí? Vocês querem que a Copag traga igual trouxe Generations? Traga como Triple Pack? Qual pra vocês seria melhor, hein, trazer a Shine Legends? Muita gente gostou no começo, né, mas depois eu acho que os Triple Packs de Generations estão muito encalhados por aí e tudo mais. As Mysterious Power Shin, as novas latas, já tem também as suas imagens, estrelando aí Ho-Oh GX, com uma arte diferenciada, achei bonita a arte desse Ho-Oh Promo, Marshadow GX e Necrozma GX. Pra mim os três aí, muito boas escolhas, essas latas vêm aí dia 20 de outubro nos Estados Unidos. Pra nós ainda, não sabemos, é isso daí. A gente tem o Rupa, que eu acho que é uma das cartas que vão ser mais importantes da Shine Legends, teve a sua arte em inglês, juntamente com o Mewtwo GX, o Reshiram, a logo também oficial já foi mostrada, e nós temos o Shine Ho-Oh, estampado na carta, que é o que não deixa dúvida agora. Na versão em inglês, as cartas vão chamar Shine e o nome do Pokémon. Isso torna ela um novo Pokémon. Ele é diferente do Ho-Oh, diferente do Ho-Oh GX, é outro nome, diferente do Shine Ho-Oh. Cada carta dessa, você pode utilizar quatro cópias, tá? Vamos lá, seguindo a gente tem o novo Gigalith e o Sharpedo. Sabe aqueles blisters de One Pack da coleção? Pois é, vieram ali as cartas, as duas cartas são reprints, não são promos, provavelmente não vai ter valorização nenhuma. Acreditem, se quiser não é a moeda prata do Chespin, é uma moeda do Victini, essa é uma das moedas mais legais na minha opinião. E, bom, pelo menos eles tiraram a moeda do Chespin, é um produto que também a Copaga ainda não traz pra nós, mas ela traz essas promos de outras formas, como por exemplo, teve no evento lá da IEP. No próximo Drops eu vou falar um pouco mais sobre isso. A gente tem os primeiros GX vermelhos revelados, porque a gente teve o Mundial e a novidade desse ano, no ano passado eles falaram, temos uma nova tipagem de ultra raras, Pokémon GX. E esse ano no Mundial eles trouxeram o GX vermelho, que são as ultra biches. Tio Sam, e qual que é a regra pra esse GX vermelho? Ainda não sabemos, basicamente ele conta, tá escrito que ele é uma ultra biche, então se tiver, por exemplo, uma bola ultra biche, entendeu? Como a ultra biche ball que tem no 3DS lá, às vezes vai sair uma carta dela e você pode buscar um Pokémon que seja ultra biche. Ela pega e busca de graça, entendeu? Tipo assim, como se fosse uma level ball, né? Não precisa descartar duas cartas da mão e tudo mais. Uma dive ball, que só busca Pokémon de água, então específica, eu acho que vão ter várias cartas trainers que vão interagir com ultra biches, sei lá, às vezes como elas teoricamente vão ser mais fortes, né? Ou deveriam ser, talvez elas tenham coisas mais agressivas, tipo, descarte uma energia de uma ultra biche, não precisa de Karo Coroa, entendeu? Um Crush Hammer da vida, coisas do tipo. Eu ainda não sei se vai ter alguma regra sobre quantas cartas dessa pode colocar no deck, será que só pode uma? Será que só pode uma ultra biche? Porque no jogo tem várias cópias, não existe uma cartana GX, existem várias cartanas, entendeu? Tipo assim, então, talvez seja, você só pode usar um ultra biche vermelho, aí você não pode usar a Lula lá e o outro bichinho lá, grandão, o mosquito, você pode usar só um, mas você pode usar quatro cópias dele, então cada deck é um deck de um GX vermelho, pode ser, é só um chute. Qual que você acha que vai ser a regra de Pokémon GX vermelhos, as ultra biches? Eu acho que vai ter cartas que vão interagir com elas e nada mais do que isso, nada de uma mecânica tão inovadora assim. Vamos começar com o spoiler da Sol e Lua 4 aqui, da cartana GX, estava com saudade de ler spoilers, eu acho que vocês também, é um Pokémon do tipo metálico, 170, todas elas são básicas, as ultra bichas não tem evolução não, fora o Sol Galil no Nala, que vai gerar uma discussão eterna, é isso, se elas são ultra bichas ou não, mas tudo bem. Vamos lá, básico, ultra biche, habilidade cut down, quando você joga esse Pokémon da Sol 1 para o seu banco, você pode descartar uma energia especial ligada a um dos Pokémons do seu oponente. É interessante isso, entrou um Pokémon habilidade já de cara, entrou descarta energia especial, como vai estar o meta? A gente tem o Rainbow e tem o Double, ficando no meta como cartas relevantes, as outras energias também, mas não tanto, a Strong e tudo mais, eu acho que a Double e a Rainbow são as mais visadas para essa habilidade da cartana. A gente tem ele por uma energia metálica e duas incolores, o Gale Sword, para 70 de dano, você pode embaralhar esse Pokémon e todas as cartas ligadas a ele no seu deck. é muito fraco, muito pouco dano, para três energias, e você volta ele, ok, para que voltar? Você vai voltar, quando você comprá-lo de novo, você pode usar a habilidade de novo, mas é muito, muito fácil. Uma energia metálica para Blade GX, você pega um dos seus prêmios. Cara, agora sim, agora temos um negócio louco, porque o ataque dele é muito ruim, a habilidade é boa, e o GX é excelente, cara. Tipo assim, se você não tiver usado o GX e está faltando um prêmio, você bate e compra o prêmio. Aí sim, mecânicas interessantes aí com essa outra bicha, elas estão interagindo com o prêmio de uma forma bem legal. E isso daí, talvez vingue em algum deck, aguardando aí os deck builders com as suas ideias loucas por aí. Temos o Regice aqui também como spoiler, do tipo aquático, 130 de vida, olha o Regice crescer, ganhou mais 10 de vida. Pokémon do tipo básico, com a habilidade Iceberg Shield. Se você tiver o Regiro Rock em jogo, vocês lembram do Regigigas? Que tinha aquele efeito horrível, que precisava de estar todo mundo em campo pra fazer nada. O Regice já tem um efeito parecido assim também, hein? Se você tiver o Regiro Rock em jogo, previne todos os efeitos de ataque, incluindo dano nesse Pokémon. Dos seus Pokémon do estágio 2 do oponente. Começou bem, finalizou ruim, né? Tipo assim, ele não toma dano. Se tiver o Regiro Rock, ele é imune a estágio 2. Não toma efeito, nem dano de Pokémon estágio 2. Talvez, quando a gente descobrir os outros Regis, eles combem de uma forma que surja um deck Regi. Bom, eu acho difícil, porque isso nunca deu muito certo na história do Pokémon, não. Uma energia de água e duas incolores, ele dá o Frost Smash pra 70 de dano, fraqueza metálica como toda boa pedrinha de gelo, e basicamente é isso. 3 de recuo. Muito, muito pesado. No Mundial, a gente teve anúncio de dois Pokémon GX vermelho. Foi o Buzz Wall, que é o mosquito fortão, bombado. Ele tem 190 de vida, é um Pokémon básico, é do tipo lutador. Com uma energia, ele dá o Jet Punch pra 30 de dano, esse ataque causa 30 de dano em um dos Pokémons do banco do oponente. Ou seja, ele vai lá, papi, dá um soquinho no cara ativo e dá um soquinho no cara do banco. E não aplica fraqueza nem resistência nos do banco. Se tiver com a Strong Ener, já causa 50. Se for um Pokémon GX, X, e tiver com a faixa de escolha, você já causa mais 30. Meu, é uma energia que pode ser até 80 de dano aí, com Cucu e 100, né? Tipo, vamos pôr o mais roubado possível. É muito bom esse primeiro ataque, viu? 3 energias lutadoras para o Knuckle Impact, 160 de dano, e esse Pokémon não pode atacar durante o próximo turno. É um dano sólido, 3 energias para 160. O efeito, a gente tá meio que mais que acostumado, né? De, ai, faz um trem muito louco e esse Pokémon não pode atacar durante o próximo turno. Depois a gente tem 3 energias lutadoras também para o Absorption GX, causa 40 de dano vezes. Esse ataque causa 40 de dano para cada um dos prêmios que falta. Cara, tipo, sei lá, é, para começo de jogo, Early Game, ele pode causar muito dano, tipo, ele causa 240 de dano. Você põe, tipo, né, 3 energias, logo no começo do jogo, GX, 240, pronto. Comprei prêmio e já usei o meu GX, tô suave na nave. Ah, é, é interessante, eu acho ele melhor do que a Kartana, viu? Acho ele mais fortinho, porque Pokémon lutador tá prometendo tem muito tempo. Eles estão tendo cartas lutadoras fortes que estão, tipo, esse trem vai jogar, esse trem vai jogar, e depois nunca joga. Eu acho que tá chegando a hora deles. A gente tem o Guzzlord, noturno, 210, esse bicho eu pensei que fosse roubado, vamos ver. Básico, uma energia noturna, ele dá o Eat Sloply, descarta 5 cartas do topo do seu deck, se qualquer uma delas for energia, liga este Pokémon. Não fala energia básica, não fala energia especial, mas é uma loteria, né? Não gosto desse tipo de ataque. Depois, meu amigo, nossa, ele subiu pra 3 energias noturnas, e duas incolores, Tyranical Hole, pra 180 de dano. Pronto, sem efeito, 180. 5 energias, é muita coisa, cara, 5 energias é muita coisa. Depois, 5 energias noturnas, ele nem mantém as duas incolores, só funciona em deck noturno, então, esse negócio. 5 energias noturnas, Gluton GX, causa 100 de dano, se o seu oponente for nocauteado por este ataque, você compra mais 2 prêmios. Tá, então você pode comprar até 4 prêmios com este ataque, dependendo da situação, mas é 100 de dano. É um dano muito pequeno. Eu acho que podia ser 110, 120 de dano esse GX, porque, putz, são 5 energias noturnas, tudo bem que o efeito é muito roubado, compra 2 prêmios a mais, não importa de quem ele nocautei, mas, não sei, não me parece muito funcional, me parece muito pesado pra um meta meio rápido, e, tipo, olá, Gardevoir, caramba, a Gardevoir adorou esse Guns Lorde, com uma energia, ela tá voltando muito dano pra cima dele, é meio bizarro, não consigo ver muita força nisso daí. A gente tem o Nihilego GX também, que é aquela água viva, tipo, do Bob Esponja lá, ela é do tipo psíquico, 180 de vida, básico. Eu acho que essa coleção vai ficar por aí, vai ficar com essas 4, é, ultra bichas, tá, na primeira, só e lua 4. Ela tem o Nihilistic Light, quando você joga esse Pokémon da sua mão pro seu banco, os 2 Pokémons ativos agora estão envenenados e confusos. Mais um GX com habilidade interessante. Depois por 3 energias psíquicas, ela dá o Lock Up, 120 de dano, um Pokémon ativo do seu oponente, não pode recuar durante o próximo turno. É, tá envenenado, né, tipo assim, teoricamente. Depois 3 energias psíquicas pra Parasite GX, olha as duas primeiras cartas do topo do deck do seu oponente, e joga pros prêmios. Adiciona, na verdade, não olha, você só dropa duas cartas do topo do deck do seu oponente, pro prêmio dele. Tipo, o cara tá com 6 prêmios, você joga lá 8 prêmios. Aí na hora que eu der o N nele, tio Sam, ele vai comprar 8? Obviamente, né, tipo, vai ficar a mesma coisa. Vai adicionar cartas pra ele no N e tudo mais, a regra continua a mesma. Mais um GX interagindo com prêmios, hein, acho interessante, tô gostando disso aí. Mas eu não sei se o Nihilego vai jogar muito assim, não. Eu gostei mais, até agora o meu favorito é o lutador ali, viu, mas não tô vendo tanto jogo assim, não. Vai ter que ver as cartas treinadoras que vai vir pra isso, e os pokémons com habilidade e tudo mais, quais vão ser os combos possíveis. Eles são pokémons que tem potenciais, mas sozinho parece que não tão jogando tanto assim. Eu não me lembro se eu já li o Civali GX, mas se eu tiver lido, não tem problema, vamos ler de novo. Ele é incolor, ele é evolução no estágio 1, 210 de vida, ele é evoluído Type Null, ele tem a habilidade Giro Unit, enquanto esse pokémon estiver em jogo, todos os seus pokémons básicos tem zero de custo de recuo. Ok. Três energias em colores, ele dá o Turbo Drive, você causa 120 dano, e coloca uma energia da peli de descarte em um dos pokémons do banco, não fala se é básico ou especial. Gosto disso, sempre gostei disso. Depois com três energias, é tipo o Mega Manectric em esse rolê aí, só que ao invés de pôr duas, tá pondo uma, mas em compensação, pode pôr uma especial, e ele é estágio 1, 210 fraqueza lutador. Acho simpático. Rebellion GX, você causa 50 de dano, vezes a quantidade de pokémons do banco do seu oponente. Também é muito bom, porque geralmente é um ataque que, vamos lá, a base desse ataque pode ser considerada que vai ser 200, 250? Eu acho que o banco de todo mundo anda bem cheio ultimamente, então me parece muito, muito simpático isso daí. Bom, tudo isso aí vai mostrar junto com os produtos que saem dia 15 de setembro, do Civale, tem a deck box do Civale, tá muito bonita, o sleeve dele, tem um sleeve novo do Drampa aí, pra quem gosta do Drampa, tipo o Drampa é o pokémon favorito do Modesto, por exemplo, eu acho que ele vai ficar maravilhado com esse sleeve aí. Tem um sleeve novo da Tapulele, um sleeve da Acerola, abraçando seus fantasminhas, muito fofo esse sleeve também. Um sleeve do Team School, com a Lagartixa ali, um Zubat, né, tipo, também é legal. E um sleeve do Golisopod, bonitão também, com uma arte meio japonesa, ele meio samurai. Todos esses produtos novos do Pokémon Center, vão sair aí no meio de setembro, já tô ansioso aí, porque todos eles achei muito bonitos. Parabéns aí pros envolvidos nessas artes. Basicamente é isso, o Dropster seja de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like aqui, e vamos debater quais dessas novidades você achou mais interessante. O que você acha que vai jogar? O que você acha que não vai jogar? Beleza? Não esquece de deixar o seu comentário, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Brofist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu demais. Woo!